A gente já falou aqui, né, Danobia, a BAN, Associação Blumenauense de Amparo aos Menores, foi bastante devastada ali pelo temporal da semana passada e está impossibilitada, né, de continuar as atividades. Por isso que a Prefeitura de Blumenau está em busca de recursos para a reconstrução desse abrigo aqui na cidade. Uma semana depois do temporal e ainda tem muito trabalho a fazer por aqui. A sede da Associação Blumenauense de Amparo aos Menores sofreu muitos danos com a ventania, prejuízo lamentado pela direção. A Defesa Civil, juntamente com os engenheiros da Secretaria, estão avaliando o cálculo, mas a gente acredita que toda a parte que foi atingida vai ter que ser refeita. Não temos condições de reformar e sim nós vamos ter que colocar abaixo e fazer novamente essa parte do serviço de acolhimento. Árvores arrancadas com a força do vento, grande parte da fiação elétrica não resistiu. Telhados inteiros também sofreram com a ação da ventania e toda a grade de proteção da quadra poliesportiva também foi avariada. A ABAM tem como proposta fazer o acolhimento e o atendimento a crianças e adolescentes com alguma medida protetiva determinada pela justiça. Aqui, eles recebem toda a estrutura para o desenvolvimento físico e também psicológico. A entidade, a ABAM, passou por um processo de intervenção judicial, onde finalizou esse ano com a sentença, só aguardando o transitado em julgado, mas o município vai assumir a execução desse serviço. O que é esse serviço? É o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Então, nessa sede aqui, ficavam os adolescentes meninos que necessitam de medida de proteção. O que é isso? Ou que passaram por alguma situação de negligência e violência no âmbito familiar e que precisam ser protegidos. Para que o trabalho seja retomado o mais breve possível na entidade, o poder público já busca investimentos junto com o governo do Estado. No final de semana, o secretário da Defesa Civil do município, junto com o secretário estadual, fez um sobrevoo aqui na área, onde identificou as perdas e estão verificando a possibilidade de vir recursos estaduais para a reforma aqui ou para a construção de um novo espaço físico. Sorte que não tivemos nenhuma vítima fatal, porque o susto foi grande de quem estava ali na BAM na semana passada e no temporal.